Vamos agora para o desporto nacional. O país pretende, ainda este ano, arrancar com a Cabo Verde Basketball League. A garantia é do representante do projeto em Cabo Verde, o ex-basquetbolista Carlos Andrade, que disse tratar de uma competição profissional com o objetivo de fazer com que os atletas nacionais joguem ao mais alto nível. O projeto é desenhado pelo internacional cabo-verdeano Joel Almeira, a Cabo Verde Basketball League, que em Cabo Verde tem Carlos Andrade, ex-internacional português, jogador do Porto e do Benfica, define o cenário da CBL. Sim, as equipas da praia foram as que foram apresentadas aqui hoje, o bairro, Seven Stars, ABC e Prédio. Pois identificámos mais duas, o Florença e o Pantera na Ilha do Sal e na Ilha de São Vicente, Real Sociedade. A Real Sociedade e os Cruzeiros. Então, pronto, identificámos estas oito equipas, porquê? Porque são as equipas que nos dão garantias, que têm as bases necessárias para começarmos uma liga nesta primeira edição semiprofissional. Queremos atingir níveis de profissionalismo já elevados, em que os atletas consigam ter meios de subsistência com a prática da modalidade em Cabo Verde. Então, queremos quebrar esse paradigma do desporto em si, abrir oportunidades para o atleta cabo-verdeano. A organização é um dos pilares e alicerces para o sucesso de qualquer clube. Cabo Verde tem enormes potencialidades e força de vontade é que tem de sobra. O que ele está abriu a porta para nós? O que ele está abriu a porta para nós, o atleta, ser mais valorizado. Para que tomar para a seleção só aqueles aliáspores. Mas para nós, o jovem, mas para dentro, se repara, nem quantos dirigentes trabalham. Tive cerca na Litu, há dois anos atrás, com quatro, cinco atletas de Cabo Verdeano. Então, julga, não é Cabo Verde, mas para a seleção de Cabo Verde, que eram atletas de praia. Porque, e finalmente, ele não trabalha naquela, e prédio das condições para aquela. E hoje, saí lá fora porque é melhor as condições. Então, não creio que ele fica ali, precisa espetáculo ali, precisa valorizar. Nos básquetes ali, para não ser tudo ali, para não ser o atleta de nosso basquetebol, que está a praticar na Cofre. Não obstante, para não buscar lá fora, mas também não creio que trazem os jovens, que saí ali, criei para ele, para a pessoa, para a pessoa, para o possível, para ir, para o modelo de jogar ali na Cofre. O que é isso? Sou com a organização, sou com o básqueto forte, e, obviamente, sou com o profissionalismo, para não ter atleta de se dedica, porque é fácil, atleta de se dedica, vai se de trabalho bem, às vezes com a fome. Também digo, tu é claro, uma vontade se está lá, uma querer se está lá, mas, se precisa de melhores condições. E que ali, é um ponto para ele sair, para ser melhores condições. O que a gente apela sempre, é para que comece, para que treme, é que sustente ele ao longo do tempo, que isso seja coisa nova, até o final da vida de basquetebol. Uma porta que abre para muitos que têm o sonho em jogar, uma liga profissional e com foco na seleção nacional. Para mim, já não, para a Anzana pré-reforma, a Anzana termina na base como um jogador, mas, para muitos atletas, tem time e Tati também, de times adversários, sabe ser muito bom. Mesmo para quem já tem chance de conseguir jogar lá fora, mas para ter uma liga profissional ali dentro, é muito bom. É uma outra experiência e não estou ansioso para o começo, para não ser mais bem sério. Minha Tati também é uma grande oportunidade para o nosso jovem, para o Mori, terá uma oportunidade de desfrutar aquele que não gosta e experienciar uma coisa que nunca nos experienciava antes, que é um bocadinho de organização e profissionalismo. E em Tati também terá um gostinho de coisa que não pode esperar e terá tido aos jovens a oportunidade de mostrar esse talento e, quem sabe, no futuro, ser um profissional de veras. Sem dúvida, a mim próprio, a minha sonha de chegar na seleção, que a minha Tati também é uma grande oportunidade para dar no vontade de treinar, mas eu, e pronto, e dar o nosso máximo para não poder chegar lá. A data do arranque da capa verde basquetebolica ainda não foi definida, mas a garantia é que ainda este ano selará o seu pontapé de saída. A data do arranque da capa verde. 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 A data do arranque da capa verde.